Música Neste sábado, 21 de março, a partir das 8 da manhã, a Praça 15 de novembro recebe o SOS e o Cérebro na Praça, da quarta Semana Nacional do Cérebro. Semana Nacional do Cérebro é o nome que se deu pela Sociedade Brasileira de Neossíntios e Comportamento há uma semana mundial. De fato, é a Brain Awareness Week. Ela visa divulgar, desmistificar, educar as pessoas sobre o cérebro, o sistema nervoso, doenças ou mesmo como cuidado no seu cérebro para o efeito com as crianças, jovens, os idosos, como envelhecer bem, por exemplo. Então, há uma série de atividades que o mundo realiza em universidades, em escolas, mas sobretudo para o público geral. São eventos que se realizam em conjunto, às vezes, entre instituições e a comunidade em geral, por exemplo, em praças, em shopping centers, lugares alternativos. Mas o mote básico é divulgar, educar e esclarecer as pessoas sobre como o cérebro funciona e, eventualmente, como ele não funciona, particularmente nas doenças chamadas neurológicas ou neuropsiquiátricas, por exemplo. Um dos eventos mais interessantes, eu acredito, é o evento que a gente chamou SOS, o cérebro na praça. Exatamente, chamar a atenção, ter esse alerta sobre o cérebro para todas as pessoas que são pedestres. Num sábado, o dia inteiro, já realizam isso umas três, essa, quatro vezes. E a ideia é simplesmente realizar atividades das mais variadas categorias. Atividades artísticas, atividades acadêmicas, mostrar para a população cérebro de verdade, que nós levamos aqui da Faculdade de Medicina, cérebros com alterações anatômicas, associados com doenças, e permitir que o público pergunte sobre como funciona o cérebro ou não. Esse é um lugar aberto, então, não há necessidade sequer de fazer inscrição. Temos atividades no Hemocentro também, por exemplo, temos atividades nas escolas, tipo Victor Franklin, Valter Ferreira, Otonio Mota, tem os alunos do Albert Sabin, que estarão participando também com robótica no sábado. Ou seja, uma atividade mista, muito interessante, com um fundo solidário, social e educativo, que eu acho que é um dos papéis da nossa universidade.